Olá pessoal, eu sou a Tia Kelly, sejam bem-vindos a nossa série Relacionamentos, como é bom ter você aqui conectado com a gente. E durante a nossa série Relacionamentos, a gente vai aprender sobre relacionamento com pessoas e com Deus. Agora fiquem todos de pés porque a gente vai louvar o nosso Deus. Longe estava meu coração, me resgatou com sua forte mão E das cinzas me resgatou, hoje em seus braços seguro estou Teu amor não posso explicar, todos os dias vou te buscar Por Tua graça caminharei, em liberdade eu viverei Em Ti, em Ti, em Ti, sou livre, te exaltamos, te exaltamos O Teu amor, amor é pra sempre Tu vivo por Tu vivo estás em mim Meu coração é Teu Vivo por Teu amor Livre em Ti, eu sou Almoçar pela escuridão Vem brilhar em meu coração Foi teu filho quem me salvou E das correntes me libertou Esse mundo há de passar Te buscarei até te encontrar Seja feito o teu querer Pro teu reino eu vou viver Em ti, em ti, em ti Sou livre, te exaltamos Te exaltamos o teu amor Amor é pra sempre Oh, oh, oh Eu sou Oh, oh, oh Tch, 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 tchau Meu coração é teu Vivo por teu amor Livre em ti Eu sou Tu vivo e estás em mim Meu coração é teu Vivo por teu amor Livre em ti Eu sou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Com todo o ser Com todo o corpo A Cristo Dá louvor Pus de as mãos Com o seu corpo Dá louvor Com a mão Adeus Dá louvor Com todo o ser Com todo o corpo A Cristo Dá louvor Pus de as mãos Os pés A cabeça A voz Com o seu corpo Dá louvor Com a mão Outra mão Adeus Dá louvor Com todo o ser Com todo o corpo A Cristo Dá louvor Pus de as mãos Os pés A cabeça A voz Com o seu corpo Dá louvor Com uma mão Outra mão Com o pé Adeus Dá louvor Com todo o ser Com todo o corpo A Cristo Dá louvor Pus de as mãos Os pés A cabeça A voz Com o seu corpo Dá louvor Com uma mão Outra mão Com o pé Outro pé Dá louvor Com o seu corpo Dá louvor Dá louvor Com a mão Com a mão Outra mão Com o pé Com o outro pé Com a cabeça Adeus Dá louvor Com todo o ser Com todo o corpo A Cristo Dá louvor Os pés Os pés A cabeça A voz Com o seu corpo Dá louvor Com uma mão Outra mão Com o pé Outro pé Com a cabeça 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 Deixou sua glória Foi por amor Foi por amor E o seu sangue É amor Que grande amor Naquela via Dolorosa Se entregou Eu não mereço Mas sua graça Me alcançou Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Eu tenho o seu Manoel, estrela da manhã Cordeiro de Deus Pão da vida Príncipe da paz Grande é o chandar Santo de sal Cruz do mundo Carileu Jesus Jesus Galileu Jesus Jesus Galileu Jesus Jesus Galileu Jesus 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 Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Ao seu amor Quando se rende Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Me rendo Me rendo Deus Você, Manoel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz, grande é o Chabal Santo de Zal, luz do mundo Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Oh, oh, oh 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 Que dança incrível, pessoal! Vocês estão dançando muito bem, hein? E agora vocês já podem se sentar porque a gente vai relembrar o nosso versículo do mês que está lá em Provérbios capítulo 13, verso 20 que diz Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio mas o companheiro do tolos acabará mal E agora, pessoal, a gente tem uma brincadeira muito legal A gente vai colocar o versículo aí na sua tela faltando algumas palavras e eu quero ver quem aprendeu o versículo do mês, hein? Agora é com vocês Agora a gente vai para um momento muito especial a nossa história bíblica então fiquem todos atentos e prestando bastante atenção na nossa história Vamos lá Esse é Pedro Pedro era um pescador que foi chamado por Jesus Pedro viu Jesus fazendo muitos milagres e ouviu todos os seus ensinamentos Grandes multidões seguiam Jesus por onde quer que ele fosse Um dia, depois de ter feito um grande milagre Jesus enviou os discípulos em um barco em volta do rio enquanto ele despedia a multidão Depois de despedir-se da multidão Jesus foi ao monte para orar Um tempo depois os discípulos estavam com grandes problemas Uma tempestade os atingiu e altas ondas cobriam o barco Quando eram exatamente 3 horas da manhã Jesus veio andando sobre as águas Quando os discípulos viram algo se mexendo sobre as águas eles ficaram aterrorizados e ficando com muito medo eles gritaram É um fantasma Mas Jesus disse a eles Não fiquem com medo Sejam corajosos Eu estou aqui Naquele momento Pedro disse Jesus Se é você mesmo me chame para andar sobre as águas Jesus respondeu Sim, venha Então Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas Mas quando ele viu as ondas fortes e altas ele começou a ficar com medo e afundar E começou a gritar Senhor, me salve Jesus imediatamente foi ao encontro dele Segurou a sua mão e disse Sua fé é muito pequena porque você duvidou em seu coração Quando eles entraram de novo no barco o vento parou e os discípulos o adoraram e disseram Você é realmente o Filho de Deus Uau pessoal, que história Eu amo histórias bíblicas E agora a gente vai para um momento muito especial Que é o nosso quadro especial que contém ótimas brincadeiras Então fiquem ligados Vamos lá Olá meus amiguinhos Meu nome é Karina E eu estou aqui para apresentar para vocês a hora do jogo E hoje estamos aqui com os mesmos convidados Uma disputa Será que hoje tem revanche? Eles que vieram de tão, tão distante Logo ali Uns 30 dias de caminhada Acho que não chega nem na metade do caminho até a casa deles Mas estou aqui com as meninas E os meninos que perderam Será que vai ter revanche? Eu acho que hoje eu vou torcer para os meninos Eu vou torcer para os meninos Ok? Então hoje a disputa é eletrizante É um grande campeonato É a dança da cadeira Quem vai ganhar essa competição? Então vamos ao jogo Então vamos para a nossa disputa Solta o som 3, 2, 1 Vamos para o jogo Vamos para a nossa disputa Pedro, Thiago, João no barquinho Pedro, Thiago, João no barquinho No mar da Galiléia Jogaram a rede Mas não pegaram peixe Jogaram a rede Mas não pegaram peixe No mar da Galiléia Jesus mandou Jogar do outro lado Jesus mandou Jogar do outro lado Jesus mandou Jogar do outro lado Do mar da Galiléia Puxaram a rede Cheia de peixinhos Quem foi o campeão? Porque os dois sentaram na cadeira Mas... A nossa campeã As meninas Não estou surpresa Se bem que eu estava torcendo para os meninos Total Mas não deu Não deu E hoje nós aprendemos a história de Pedro Que Pedro confiou em Jesus E quando ele confiou na palavra de Jesus Ele andou sobre as águas Ele venceu a tempestade O barco estava balançando Mas ele andou sobre as águas E foi até Jesus Então que nessa semana Você venha a ouvir a palavra de Deus Através das tias do Aikis Através dos devocionais Na sua casa com o papai e com a mamãe E que você venha a praticar A palavra de Deus na sua vida Viu? E é isso amiguinhos Ótima semana para vocês E até o próximo episódio Tchau, tchau Tchau, tchau Pessoal, estamos muito felizes Que vocês estão assistindo A nossa série Relacionamentos E não se esqueça Relacionamentos são muito importantes Para a nossa vida Agora a gente vai orar Pai, muito obrigado por essa aula, Senhor E por cada criança assistindo, Pai Eu te peço que o Senhor abençoe Cada família, Senhor Que essas crianças venham guardar Tudo o que foi visto durante essa aula No seu coração Pai, nos abençoe e nos guarde Em nome de Jesus Amém Tchau, tchau, pessoal Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma